Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente quer saber, afinal, quando a rainha Elizabeth morrer, o que vai acontecer? Solta a vinheta. A operação é conhecida desde 1960 e chama London Bridge is Down, ou a ponte de Londres caiu. No momento em que a rainha Elizabeth morrer, essa operação será deflagrada em Londres. E vários protocolos, uma série de protocolos obrigatórios vão precisar ser seguidos. O primeiro deles é que o secretário particular da rainha, ele avisará ao primeiro-ministro ou à primeira-ministra da ocasião. E será a função desse primeiro-ministro ou dessa primeira-ministra avisar a Commonwealth, que é a comunidade de países onde a rainha Elizabeth é monarca. Depois de avisado à Commonwealth, ele avisará à associação de imprensa e à BBC, que fará um comunicado através de rádio, através de transmissão de rádio, chamado LATS. Os funcionários mais próximos da rainha vão utilizar o seguinte código, London Bridge, ou ponte de Londres. Os funcionários públicos de Londres e da Inglaterra e da Grã-Bretanha vão usar London Bridge is Down. O código London Bridge is Down. A população, em geral, vai ser comunicada através do site oficial, do site real, como é chamado, ou também através da porta do Palácio de Buckingham, que vai ser colocada uma placa com as informações sobre a morte da rainha. Depois disso, serão 12 dias de luto oficial, de luto nacional oficial. A Grã-Bretanha vai parar. Bancos, a Bolsa de Valores, as televisões vão colocar tarja preta, os programas de humor vão ser impedidos de irem para o ar, os pubs londrinos vão ser fechados para, em respeito à morte da monarca. Quatro dias depois da sua morte, o caixão vai deixar o Palácio de Buckingham e vai ser conduzindo, através de uma procissão militar, até o Westminster Mall. E lá, será aberto a visitação pública. No dia do funeral da rainha, será feriado nacional. Às 11 horas da manhã, em ponto, o Big Ben será tocado. O Big Ben vai estar, os sinos do Big Ben vão estar revestidos em couro, para que o som do sino seja um som mais abafado, seja um som mais triste. E às 11 horas da manhã, em ponto, ele será tocado. Isso no dia do enterro, do sepultamento da rainha. Então, o caixão será levado de Westminster Mall para a abadia de Westminster e depois para o castelo de Windsor, onde será sepultado. Provavelmente, ela será sepultada ao lado do pai George, o rei George. Inclusive, no momento do sepultamento, todas as cidades, todos os países e todas as cidades governados pela rainha Elizabeth vão parar. Inclusive, os motoristas de ônibus precisam parar os seus veículos e descer do ônibus em respeito à rainha. E com relação à sucessão, Charles será rei automaticamente após a morte de Elizabeth II. Ele deve fazer um pronunciamento à nação no mesmo dia da morte da mãe. E, para quem não gosta, a duquesa da cornoalha, Camilla será a rainha consorte da Grã-Bretanha. Charles, ele pode manter o seu nome, ele pode manter o nome de Charles. Então, será Charles III. Ou, então, escolher um novo nome para ser utilizado enquanto ele for rei. O seu filho, William, será automaticamente colocado como príncipe de Gales, ou seja, o primeiro na sucessão ao trono da Grã-Bretanha. Gostou? Curte, espalha, compartilha, se inscreve no canal, bate o sininho para receber as notificações e curte, que é importante, aqui para o canal. E assiste o vídeo até o final.